Consumerism, good or bad? Visit my blog. Olá, meninos e meninas. Eu estou aqui novamente para falar sobre consumismo. Pois é, eu sou uma. Então, hoje nós estamos em dias atuais muito difícil, mesmo você morando fora do Brasil, como eu. Que mora na Suíça agora. Vamos no Brasil, viu, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre a reportagem, falar sobre mim, nesse pedacinho aí. Eu não estou fazendo tag nenhuma, eu estou falando como eu era, como eu consumia. Eu tentei aqui achar uma foto, na época eu não tinha, eu não sabia, não mexia com o YouTube, essas coisas. Então, eu não tirava foto dos meus sapatos. Eu tinha 300. Quando o consumismo pode ser considerado uma doença e como entrar no shopping sem comprar nada? Difícil, né? Pois é, eu tinha esse problema. E eu era consumismo, eu era consumismo. Eu falo com vocês, mas antes de eu falar de mim, eu quero falar com vocês que eu entrei no YouTube, comecei a ver vídeo, né, de pessoas maravilhosas, gurus, né, vendo aquelas compras enormes, não falo mal de ninguém, claro que não. Mas eu vi um vídeo de uma jovem, uma moça, né, que comprou 20 bolsas no Ebay. E eu pensei, nossa, cada um mais lindo que o outro, sério, de verdade. E eu pensei assim, nossa, eu não comprava, na época eu não comprava muita bolsa, não. O negócio era muito sapato e roupa. Eu gostava, cosmético, mais ou menos, né. E eu era assim. Então, quando eu vi aqueles montes de bolsa, eu pensei na minha vida como eu era, né. E eu penso assim, essa moça tem, ela pode, né, ela pode comprar, não tô criticando ela porque eu era assim. A minha mãe, entre nós aqui, a minha mãe adora uma bolsa. Se rasgar um pedacinho, ela vai e compra outra. Segredo. Pois é, então, nessa hora é que a gente não para pra pensar. E é muito difícil a gente entrar numa loja sem comprar nada. Lembra, vocês que gostam de assistir jornal, eu assisti o jornal, o jornal hoje que deu, sobre a reportagem do consumismo, sobre as pessoas que consumiu, né. Então, aí eu tava vendo aquilo, tava pensando em mim, vendo alguns vídeos também. E aí eu pensei assim, poxa, eu era assim. Eu era desse jeito. Eu chegava a ficar fria, sentia aquela frieza, né. E era muito, muito, muito difícil de um jovem. Uma jovem comprou 58 camisas, que eu vi no jornal hoje, porque tava em promoção. Uma jovem comprou 8 blusas, porque não sabia qual cor usar, né. E, sinceramente, isso eu não fazia. Não comprava tudo igual. Mas, só uma vez que eu comprei uns dois vestidos de uma cor e de outra, pra mim usar, claro, né. Então, pra você ver como é que é a situação. E uma moça que ela tem que comprar todos os dias, toda semana. Todos os dias, não. Toda semana. E uma jovem que entrou dentro do shopping, e se ela não entrar dentro do shopping e não comprar nada, ela fica mal. Então, ela comprou uma pontufa pra dizer que comprou alguma coisa. Eu também, realmente, eu era assim. Eu ia pagar conta e fazia mais conta. Mais conta, mais conta. Eu falo de mim. Então, eu fico olhando aquelas coisas, eu fico pensando como a vida é justa, injusta com a gente, né. E, mesmo o pobre, também tem essa coisa de comprar muito, também. Não pensa que sou rico, não. O Alma Kiori gasta 20 mil ou mais, né, em salão de beleza. Compra muito chatinho, muito carro e muita coisa. É mentira. Então, mas, não tem nada a ver com isso, né, claro. Nada a ver com isso. E, eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa. E, olha, eu vi também um vídeo no YouTube, que é, é claro, né. Que eu vi uma coleção de maquiagem, aqueles montes de maquiagem, bastante maquiagem. Sabe, coleção em coleção, que a pessoa não vai usar todos. Não vai. Não tô criticando, porque eu amo ver esses vídeos. Eu amo ver, porque eu também tenho uma vontade louca de comprar. Agora, meu marido, né, ele me freia, me freia, né, depois que eu casei, me freia. Mas, quando eu era solteira, eu tava construindo a casa, que é agora da minha mãe, e comprava as coisas pra mim. Né, eu ainda vou fazer, ainda, eu vou mostrar, vou passear no quarto de solteiro em fotos, porque tirei fotos. Eu queria muito uma foto dos meus 300 sapatos. Uma vez, meu amor viu, ficou espantada comigo, quando falou assim, você já pode, amor, você já pode abrir uma loja, porque você tem bastante sapato pra isso. Porque eu tinha 300 sapatos. E, quando eu vim pra Suíça, pra casar, eu tive que desfazer os meus sapatos, eu tinha que doar, eu tinha que dar, dei a uma, alguns, as minhas irmãs, eu vendi, isso que eu fiz. E aí, é, agora que eu tenho um pouco. Começando um pouquinho. Então, eu tenho um pouco, não sou de consumismo, não, eu freiei a situação, mas, eu vou falar com vocês como eu era. Eu suava, né, quando eu ia no Shopping, no Shopping Vitória, né, não saia com o Shopping Vitória, eu saia com um monte de sacola na mão, né, que dava muitas dores nas minhas costas. Às vezes, eu pegava um ônibus, é, de, que tinha ar-condicionado, que era pequenininho, que era um pouquinho mais caro pra você, pra gente ir. E, às vezes, eu pegava o ônibus, é, lotado, e, às vezes, eu pegava um táxi. E, olha que absurdo, eu achava o absurdo do táxi muito caro. Mas, eu parei pra pensar que eu estava no Shopping, comprando um monte de coisa, que alguns eu ainda não usei, que saiu mais caro do que a corrida, não é? Isso é triste. Então, eu era igualzinha a essa foto. Uma vez, eu estava em casa, e, de repente, eu fiquei travada. Travada, minhas costas doeram muito, 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 muito. Doeu bastante. E, aí, eu fiquei, eu caí no chão, e a minha irmã, mais velha, me pegou e me botou, me colocou no sofá. E eu fiquei travada. Eu não mexi os dedos, eu não mexi os pés, eu não sabia. Depois, eu melhorei um pouquinho, fui no médico, porque aquelas dores estavam muito. E, aí, a minha médica falou pra mim tirar um raio-x, tirei um raio-x das minhas costas. Olha, quando eu levei, tirou o raio-x e levei, ela viu que eu tinha dois bicos de papagaio. Dois ou três bicos de papagaio. Eu tinha um raio-x em casa, né? Então, aí, ela falou assim, mas você é muito jovem, né? Aí, ela disse isso pra mim. Sabe como que ela disse pra mim? Ai, doutora, eu tô sentindo uma dor nas costas, doutora. Ai, eu não sei o que tá acontecendo com as minhas costas, que tá doendo. Doendo muito. Não sei. Não sei o que é. O que é, o que que a senhora vai passar pra mim, pra mim tirar essa dor nas minhas costas? Pode me dizer? Eu vou passar um exame pra você. E eu vou pedir também pra você tirar um raio-x. Aqui, nessa clínica, não tem raio-x. Você vai ter que ir lá na Laranjeiras tirar o raio-x. E depois, você me traz aqui. Quando tiver pronto o raio-x, você me traz aqui. Tudo bem? Porque, doutora, chegou o meu raio-x. Tá azul? Tá azul. Mas, aqui, doutora, está aqui o meu exame. Vamos ver o seu exame. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Me diga uma coisa aqui. Aqui, você tem três bicos de papagaio. Mas, você é tão jovem pra ter bico de papagaio? Porque isso, geralmente, dá nas mulheres mais velhas. Doutora, é... Como que isso aconteceu? É... Assim... É... Bom, doutora... É que eu pegava... Muito... Muito balde... De água. Sei. E era isso, realmente, que aconteceu. Que aconteceu, quer dizer... Eu fui no médico... Eu... Eu fui no médico... A minha médica me perguntou... Eu fiquei com vergonha de dizer a ela... De que... Todo mês... Ou se não, de 15, 15 dias... Eu ia no shopping comprar. Eu comprava tanto, tanto... Que chegava a doer... Assim, os meus braços... Minhas costas doeram muito... Porque... Eu vinha... Pra não gastar mais... Eu vinha de ônibus... Quando... Porque eu gastava muito com táxi, né? Então... Eu vinha... Então... Aquela dor... Aumentava a cada dia. Era por causa que eu comprava muito... E vinha com... Um monte de sacola na mão. E eu não comprava só pra mim. Eu gostava muito de presentear os meus sobrinos. Dava... Os meus sobrinos... Eu não gostava de ostentar o que eu tinha. Eu não gostava de mostrar as pessoas... De que eu tava comprando. Porque eu não tinha... Ah... Não sei... Eu não... Eu não tinha aquela... Alegria... Eu comprava, acho que pra preencher mais... Porque eu trabalhava muito... Pra preencher mais a... A... Os dias de folga minha, né? Às vezes... Não era um dia de folga... Às vezes... No meio do trabalho eu saia e ia lá. Né? Eu ia lá... E comprava... E tinha que comprar. Tinha que comprar. Então... É assim que acontecia comigo. Eu não gostava... Eu comprava coisas de marca... Comi pros meus sobrinhos... Minha irmã... Falava com as amigas... Que o sobrinho... Eles perguntavam a ela, né? Com aquelas roupas... E aí ela falava de mim... Eu falava com ela... Pra ela não falar. Porque eu não gostava disso. Porque eu não era rica. Eu simplesmente... Era consumista. Eu... Tava doente... Eu não sabia. Então eu contei... Eu contei... Mentira... Pra minha médica. Eu detesto mentira. Mas... Eu não tinha coragem de dizer a ela... Que eu vinha falar assim... Doutora... Eu vim... Eu... Eu... Todo dia... Toda semana... E todo mês... Eu vim com muita sacola na mão... Então por isso que deu esses três bicos de papagaio... Nas minhas costas. Eu não ia dizer isso. Eu ia... É difícil, não é? Não dava. E era assim que acontecia. Então... É... Eu usei assim... A metade dos meus sapatos... Outra metade... Eu pensei lá... Assim... Tá? Tá? Mas se vocês... Quiser... Ainda posso fazer um vídeo... Ainda mostrando... O meu quarto de solteiro. Pena... Que não dá pra vocês ver... Em cima. Eu não consegui... Gravar... Os meus sapatos... Todos em cima do guarda-roupa. Não deu. Mas eu... Eu tenho um... Um vídeo quando eu era solteira... Tem um vídeo que eu coloquei... Que tá aí no meu canal... Não coloquei... É... Não coloquei... Pra mostrar a ninguém que eu sei cantar, não. Foi... Eu tava me despedindo... De lá do Brasil... Porque eu ia casar... Ia morar aqui. Então vocês... Olham este vídeo... Gente... É... Não avalia minha voz... Porque a minha voz... É péssima. Eu simplesmente fiz aquele vídeo... Porque eu estava me despedindo... E... Se vocês quiserem saber mais... Sobre... O consumismo... Saber mais... Que você gosta de ler... Que é bom pra ler... É bom ler, gente... Não é só ver... As coisas... É bom ler... Eu adoro ler... Gosto de... De... Blugar... Gosto... Então você vai... Esquatro Tesi... Tá aí embaixo... Um dos meus blog... Que tem a reportagem de tudo... E sobre beleza interior... Como você ficar rica... Ou quase rica... Uhum... Lá tem... Você pode ir lá... Lá tem a reportagem... De várias coisas... De tudo que aconteceu... E... É isso... Né... É isso que a gente tem que aprender... Não é? Não é verdade mesmo? E... Eu... É... Tá aí o link... É aí embaixo... Tem os meus blogs... Tem a loja... Né... Que você... Eu... Eu não vou incentivar vocês... Mas... Tem coisas lindas... Né... Se quiser... Tem a loja aí... É tudo... É 100% garantido... Entregue... E bem balado... Bem bonitinho... Uma gracinha pra vocês... É com amor e carinho... E... É isso, gente... Eu adoro mexer com pessoas... Gosto de embalar... Gosto de... Eu faço tudo com carinho... Com amor... E... Se você gostou desse vídeo... Quê quem gostei... Clique em gostei... É... É... Favorite este vídeo... Pra que outras pessoas... Vejam este vídeo... E... Que... É... E é isso... Né, gente... Esqueci o pedido... Do pedaço... Ai... Ai, gente... Que susto... De verdade... Eu... Eu ia cortar essa parte do vídeo... Ia jogar fora... Mas, ó... É... Não sei o que dá pra ver... É um cabelo, gente... Que tava no meu dedo... Do meu pé... Porque eu tô assim... Eu vou mostrar... Meu dedo que tá horrível... Tinha um cabelo enrolado no meu dedo... Você sabe... Faz gastura... Eu pensei que fosse um bicho... Eu não tenho medo de barata, não... Gente... Eu não pensei em barato... Pensei em outra coisa... Eu... Eu... Eu não sou chegada... Não tá... Aquelas aranhinhas, não... Sabe... Eu tenho pavor... E... Eu... Eu... Eu não fiz por querer... Essa... Esse pedaço aí... Foi porque eu me assustei... Realmente... Com um pedaço... Um... Com o fio do meu cabelo... No meu dedo do pé... Mas, é isso... Se vocês gostou... Clique em gostei novamente... E... Favorita esse vídeo... E... Eu... Ia cortar... Essa parte... Mas, não vou cortar... Vou deixar esse mico... Aí... Tá... E... Até o próximo vídeo... E antes do próximo vídeo... Que eu falei... O próximo vídeo... Gente... Eu sei que tá longo esse vídeo... Mas, é... Você sabe que ainda... O sorteio... Tá aberto... Daquelas coisas... Maravilhosas... Que vocês estão vendo... E... As pessoas não estão entendendo muito... Então, vocês... Vai lá no blog... E leia... As regras... Direitinho... Tá... As regras... Porque o primeiro... A primeira regra... É obrigatório... Realmente... A segunda aqui não é... Mas... Ainda tá em aberto... E... Eu vou fazer o sorteio... Assim que eu chegar... Voltar do Brasil... Porque... Eu vou viajar... Não tem um dia ainda marcado... Mas... Eu quero fazer isso... Quando eu voltar... E... Voltar com novidade... Claro... Pra mostrar a vocês... Né... Então... Eu não tenho um dia ainda... Eu não tenho um mês... Eu não tenho a data... Eu não tenho a hora... Eu não tenho nada... Por enquanto a gente está... Pesquisando... Então... É... Eu vou... Fazer o sorteio... Tá quase... Tá quase... Gente... Eu só tenho 72... 72 pessoas... Já tem um número... É... São 200... Então... Já diminuiu... Já é... 72... Já é... Menos de 72... E eu faço isso... Porque... É bem melhor... Ter pouca pessoa... Do que ter um monte... E você ter... A oportunidade... De ganhar... Então... É isso... E... Até o próximo vídeo... É...